Olá, gente maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo está tudo bem. Começou segunda-feira com S145, né? Essa máquina clássica aqui, né? O modelo S145, 15API, tá? Ah, o modelo Ryzen, né? Ligando a vídeo, né? Vamos abrir a máquina e ver o que tem nela, né? Qual o problema dessa máquina? Se dá pra reparar, se não dá, vamos ver se a gente vai ter sorte ou não, né? É engraçado que, eu, na minha opinião, né? As máquinas Intel são mais fáceis que em aparato, modelos mais novos do que o Ryzen, tá? Geralmente, que é muito processador, nem que não é muito processador não, mas quando queim processador, é, tipo assim, quando liga, não dá vídeo, se não for BIO, se não for uma questão faltando ali, geralmente é processador queimado, né? Quando tem todas as tensões, geralmente, se não for BIO, né? Aí tá começando, só que a Intel é mais fácil de acertar quando não é processador queimado. Mas, esses raios, ultimamente, agora começam a filmar, né? Mas queimam a menos que então ainda. Então, vamos ver se dá pra reparar, né? Vamos ver se eu vou abrir a máquina, ver o que que é realmente, não sei se é processador queimado, espero que não seja, ver se tem reparo. Mas, antes, inscreve no canal, deixa o like aqui, o sininho, que dá pra mandar a máquina pra gente. É, só clicar na descrição do vídeo aí, gente, é que muita gente perguntei aí, como é que pode mandar pra vocês? Só clicar na descrição do vídeo, tem nosso endereço, nosso WhatsApp, nosso endereço, nosso telefone, tudo pra gente ter em contato com a gente, ok? E é isso, eu sei o técnico, gosto do meu trabalho, tá esperando o que pra gravar membro lá no canal? Membro mais definitivo, né? Se botar um grupo no Telegram, você não vai se arrepender. Então, não demora, não perca tempo. Vira lá, membro lá, divide os esquemas, eu vou na moral e o grupo lá também, né? Então, é isso. Então, vamos ver se a gente consegue fazer o... se a máquina voltar a vida pra todo mundo ficar feliz, eu e o cliente, né? Então, vem comigo. Bom, gente, a máquina tá aqui, né? Raios, como eu falei pra vocês, aqui, ó. Radiográfica é um Raios, tá? É, nunca vi só vídeo AMD, essa máquina é 545, sozinha, se você é Intel com AMD, não tem, tá? Intel com NVIDIA, geralmente. Então, isso aqui é um Raios, tá? Vou clicar aqui, ó, pra vocês verem. Cliquei aqui pra ligar, tá 0,5, 0,28, olha aí, porque isso aí não dá vídeo, ok? Não tá dando vídeo. Vou abrir a máquina, vou abrir a máquina, vamos ver se dá reparo. Então, deixa eu abrir, vamos ver o que a gente vai encontrar por dentro aí. Tomara que... Parece que tá falando tensão, né? Tomara que seja simples o reparo. E aí, gente, é... Dando uma olhada rápida aqui, encontramos dois problemas na máquina, tá? Primeiro, mais leve, é o multiloxidado, tá? Isso aqui, se limpar, isso aqui, deve sair oxidação de boa, tá? O segundo problema, que é mais grave, que 90% das vezes, não tem jeito, é isso aqui, ó. O FET, a linha do processador, com problema, né? Vou verificar direitinho qual é, essa linha aqui, da PL5903, o FET explodiu, né? Isso é ruim, tá? Não vai ter que ver, o processador vai embora junto. Eu vou desmontar tudo, vou trocar o FET, vou limpar o MultiIO, eu vou ver o que acontece, eu vou ver no esquema também, que linha é essa aqui, né? Então, deixa eu ver isso aqui agora, não tem muito que analisar, já tá do efeito de jatão de cara, né? E eu vou ver se vai dar certo ou não. Então, gente, tá aqui a plaquinha, tá? Tá um pouquinho torta aqui, porque esse terra aqui é assim mesmo, tá? Ele acaba, às vezes, inverso a placa. Beleza, deixa assim, vamos medir aqui, é o seguinte, tá? O que nos interessa aqui, é ver se aqui tá em curto, tá? Primeiro, vamos medir aqui o gate, ver se tem algum curto no gate aqui, só pra ter uma... deixa eu ver se tá funcionando aqui, não tá funcionando, terra aqui, tá vendo? Terra, eu vou medir aqui o gate, esse aqui era uma escala de alta, né? Sempre estraga uma escala de alta, muito raro chegar uma escala de baixa, tá, gente? Aqui tá dando na escala de infinito, tá? Tô vendo aqui, escala de infinito, aqui tá dando 0,2 de resistência, tá? Isso aqui é normal, tá? Isso aqui é normal, se eu botar aqui na escala de resistência agora, vou medir aqui pra vocês verem, vai dar acima de um voar, dois homens, tá vendo? Aqui vai dar 0,4, então não tem curto na linha, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês, ó, no princípio não deu curto, tá? Vai reduzir, vai até 0,4 aqui, 0,04, tá? Não tem curto na linha, aqui também não tem nada de curto não, aqui, ó, vou medir aqui pra vocês verem, vai dar pra passar de 1, tá vendo aqui, ó, botar bovina também vai dar 2, se ele ficar de bombô, e aceitar, tá vendo? Vai dar de 2, ok, né, não temos curto na linha, tá? Um dia que só desincaixa de consciência, sei que não vai ter, né, precisa de medir, né, 31, já passou, ó, 151, beleza, tá? Ou seja, não temos curto na linha, ok? Aqui, 3,5 aqui, ó, também é a linha principais, né, foi infinito, quase, né, a gente já lá em 5, 12K agora, né, e aqui, 3,7K, ou seja, vamos ter uma dioda aqui, só pra gente ver aqui no diodo, as casas de diodo, 1300, e a outra, 1300 também, beleza, não temos curto então, vou trocar esse MOSFET, tá, e ver se tem algum problema, mas não vai ter não, ao meu ver, não vai ter problema nenhum, coisa que eu costumo medir aqui, é ver se tem alguma variação no gate, com a fonte, com a fonte espetada, desse jack espetado, tá, só que saiu, foi minha tristeza aqui, o terra, né, tinha que sair, né, pronto, botei de novo, em stand-by, você tem alguma tensão no gate, tá, vamos medir aqui, deixa eu botar aqui, o alto aqui, ó, não tem nada também, tá geradinho, tá no centro a linha, isso é bom, tá, se tivesse alguma tensão aqui, em stand-by, esse pw teoricamente, estaria ruim, provavelmente, 90% de estar ruim, né, eu trocaria, se tivesse alguma, alguma tensão aqui no gate, não tem nada, é assim que tem que se comportar, tá, se fica o mercy tá bom, não se fica 100%, tá, o ideal é depois eu medir a onda, se conectar a onda aqui, depois eu botar o outro mosfete aqui, tá, esse mosfete de baixo tá bom, a princípio, eu acho que eu não vou trocar ele, que, ao meu ver, não tem necessidade, né, mas eu vou ver como se comportar a linha, pra eu só trocar ou não, os caras, tá, então, é isso por enquanto, eu vou botar o outro mosfete logo aqui, ó, o multi-a-os já limpei também todos, como eu mostrei pra vocês, tá limpinho aqui, tirei todos os pontos de oxidação, aqui tá pretinho, mas tá limpo também, tá, aqui na ponta em cima, mas já tá tudo limpo, é, toda a posturação que tinha no multi-a-os eu tirei, né, não fica perfeito, mas fica, bem afeitável, né, então, vou botar o outro mosfete aqui, e vamos ver como vai se comportar, a linha que entrou em curto, é aqui, a VDZCR, tá, VDZCR, e eu acredito que seja a parte do gráfico, tá, se for qual do Intel, isso aqui vai ser a parte do gráfico, VDZCR, e o VDZC, aqui, é o VQuery, né, são dois, são duas fases, primeira e segunda fase, tá, e aqui vai ser o gráfico, o gráfico, eu acredito nisso, tá, esses boas chances funcionarem, deixa eu trocar o mosfete aqui, e vamos ver o que vai acontecer, vamos, vamos testar, né, e vamos ver se vai dar certo, bem gente, só pra mostrar pra vocês, que eu troquei, tá com fluxo aqui, tá cheio de fluxo, né, vocês podem ver aqui, só um pouquinho pro outro, né, mas, claro, que foi esse, o primeiro carinha aqui, tá, eu vou ainda, vou botar, vou botar pra esta térmica, mostrar que é o mesmo, o chaiô, que também tá, a melhor sujeirinha aqui do canto, que eu tinha falado pra vocês, tá meio preto, se afastar, vai ver o preto melhor, tá vendo, aí fora isso, tá tudo limpinho, tá, eu vou, só botar pra limpar, botar pra esta térmica, e vamos ver se vai resolver o problema, eu espero que sim, tomara que volte a ligar essa máquina, eu vou ficar muito feliz, se voltar a ligar, né, mas a maioria das vezes, o processador queima, né, mas tomara que não tenha queimado, então vamos testar, e ver o que vai acontecer, então gente, tem uma notícia ruim pra dar pra vocês, né, apesar de não ter curto, não ter nada, apesar de não ter curto, não ter nada, entrou em curto de novo, tá, é, parece brincadeira, né, mas entrou em curto de novo, já que pra vocês é o seguinte, aqui ó, olha aqui ó, pra vocês verem, a bagulha não tá nem mais ligando, aqui ó, tá vendo aqui ó, puxante, curto, tá vendo aqui, 0,02, né, tá em curto, se eu medir o gate agora aqui, ó, aquele MOSFET que eu troquei, esse cara aqui, ó, 0,0025, tá em curto, tá, não tem alguma coisa aqui, nesse PWM, tá, ele tava achando esse cara aqui, já meio esquisito, esse 4,7 aqui, tá vendo aqui, é, se eu medir a linha, ele não tá aberto não, mas tá um pouquinho alterado, se eu medir a linha aqui, ó, 0,006, curto, tá, e a linha do vinho do processador, linha do vinho do processador, alimentação do processador não, alimentação do PWM, tá, de 20V, esse capacitor pode tá ruim aqui, ó, se tiver ruim, beleza, se não, esse PWM tá ruim, aí vou ter que trocar, só que eu não tenho ele pra trocar não, eu vou checar aqui agora, se é o, o capacitor tomara que seja esse cara, tá, e não seja PWM, vou checar aqui agora, ver o que que é, e já volto com o resultado pra vocês, então gente, eu posso testar aqui, eu vou mostrar pra vocês, né, é o seguinte, eu tenho um revistor aqui, que liga o, o revistor que liga o PWM, esse lado daqui tá dando curto, ó, é porque tá ligado também, geralmente também, porque tá ligado nesse MOSFET aqui, a trilha vai direto no MOSFET aqui, tá, esse cara podia tá alterado já, quando eu tirei, e não podia tá limitar o PWM correto, querendo esse cara queimar novamente, tá, eu posso fazer até o 10 de novo, né, mas é um risco alto, porque eu posso tá pagando também, pelo menos pra você já tá ruim, já pelo, você terá já a segunda vez pancada, né, ter queimado aqui novamente, né, minha fronte, fronte protegendo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse lado aqui não tem mais curto nenhum, aqui ó, aqui ó, dando, praticamente, é, infinito, tá, eu vou arrancar esse revistor aqui, o curto vai sair, revistor, ó, transista, ó, aqui ó, tá vendo aqui, é, por causa desse cara aqui, tá, é, deixa eu arrancar esse cara fora aqui, e vamos ver se o curto some, vai sumir, não tem por que não sumir, né, então gente, vou mostrar pra vocês que o curto não tem mais, tá, tirei aquele MOSFET, tirei o de baixa também, tá, tirei o de baixa também, tá, aqui ó, meti de novo aqui, aqui ó, tinha o curto, não tinha, ó, deixa eu botar aqui na escala de resistência, né, isso não adianta nada, botei aqui ó, vamos, de novamente, ó, não tem por, dá no infinito, tá, aqui ó, o gate aqui também não tem nada, nada, de baixa, deixa eu ver aqui ó, dando mais de menos resistência, tá bom, tá tranquilo, o que que eu vou fazer aqui, vou botar o outro resistor aqui, o resistor, vou ligar a máquina 102 MOSFET, ver se ela vai processar, a freca de processamento, beleza, aí, com o resistor novo, depois eu vou botar 2 MOSFET novamente, tá, vou fazer esse teste, é, fica lá de novo, o PWM tá ruim, tá, mas, eu não tenho dêvice pra trocar, e eu acho que, por ter que ir mais a segunda vez, pode estragar o processador, só que a resistência tá mesma ainda, né, eu não acredito que vai funcionar não, mas, deixa eu botar aqui, deixa eu botar primeiro o resistor aqui, de 4.7, e depois, eu vejo se a máquina vai ligar, sem dar vídeo, lógico, e depois eu boto os MOSFET novos aqui, e ver o que vai acontecer, gente, situação assim, tem duas opções aqui, ou, ou, o processador morreu, tá, que eu acho difícil, notificar por que, ou, o PWM aqui, foi pra vala, que é o mais provável, tá, porque eu tô falando isso, por seguinte motivo, tá, tem 3.5V, que é aqui, esse aqui, você vai ter, óbvio, mas, eu consumo um site, isso aqui agora, tá vendo aqui, mas, tem todas as tensões fora, Vcore, tá, aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, 0.90, ó, tensão de memória, 1.20, aqui, ó, 1.8, 2.50, que é a segunda tensão de memória, aqui, ó, é só a espina aqui, que eu tô medindo agora, pra vocês verem, tá, ó, aqui, ó, 3V, tudo bem, já tem, né, esperado, 1.80, ok, o normal, ela tem 0.90, 0.90, correto, tá, outra tensão aqui, 5V, beleza, todas as tensões aqui, tem, 0.90, essa aqui, deixa eu ver qual a tensão é essa, 1.80, tá, tudo, aqui, a tensão que é pra ter, tem, é 3.5V, tá, 3.5V, eu já mostrei, que ela vem, né, aqui é 5, e 3V, também tá dando, beleza, é, tão oscilando os cristais, tá, tão oscilando os cristais, tem, VR-ON, aqui, tem, enable, tudo pra fazer, o PWM funcionar, mas não tá girando nada, eu não vi esses VIP, posso até dar uma olhada aqui, ver se tem, só por questão de curiosidade, eu aposto que tem também, tá, se tem VR-ON, tem esses VIP, vou medir aqui, vou medir aqui pra gente ver, é só deixa eu procurar, que eu não procurei, tá, resumo, o MESET tem também, vou ver se tem as VIP, se tiver, a gente pode tentar trocar, esse PWM aqui, que eu não tenho, vou ter que picar me dar no caso, e ver se, se vai dar, se vai voltar a funcionar, aí troco de 2 MESFET, e ver se vai voltar a funcionar, né, se não, o professor morreu, tá, não tem outra opção, é, eu vou ver aqui, só se as VIP estão funcionando direitinho, e volto aí com o resultado pra vocês, gente, eu tô medindo aqui, o pino 18, tá, no Mutioio, tá, o pino 18, que é a VIP F3, que é o último estágio, né, F5, F4, F3, né, aqui ó, F3, tá funcionando, 3.28 nível alto, significa que tá, respondendo, o professor tá mandando, tem um som pra lá, tá mandando, o sinal de ok, pra continuar a sequência, tanto que tem VR-ON, ou seja, vou trocar esse cara aqui, vou ver que seja o que os dois quiserem, vou trocar o PWM, tem que encomendar, aí vai ser a parte 2, tá, vou encomendar o PWM, ó, o Vecoria não tem, mais uma prova aqui, morreu o PWM, provavelmente, tá, tá, todas as limitações tem, 19, 5, 1,8, tudo tá aqui, e minha sim não liga, né, fica esse 0.2 aqui, tá, eu acredito que eu tenho um pouco de fé, né, contém toda a sequência, que esse, esse PWM tá com problema, vou trocar, e deve voltar a funcionar essa máquina, se não voltar, é problema no processador, tá, os cristais estão todos funcionando, de LX também, de 25, ou de 32, 32, 32, é, Kilohertz, né, e, eu posso tentar mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu, mostrar pra vocês, o que significa aqui, que a placa, teoricamente, a parte do FCH do processador, tá ok, né, pelo menos essa parte, tá toda funcional, tem, tá respondendo, né, ó, 32, 32, nem teria essas tensões, ó, só pra mostrar pra vocês, a forma de onda aqui, ó, ó, aqui, ó, 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 vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo, tá vendo, e agora, eu vou mostrar o de 25, 25, 24, tá, fica na dúvida, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo, esse risco aqui, isso aí, é a forma de onda, só que não tá, devidamente, regulada certinha, né, então, seja, vale a pena tentar trocar, e ver o que vai dar, eu falei isso, eu falei a parte desse vídeo, tá, a primeira parte é essa, e espero que funcione, tá, o ideal, o ideal, sempre que não vem o MOSFET, desse queimado, é trocar PWM, trocar tudo, os MOSFET, só que eu queria, um teimoso, trocar só o MOSFET, dando isso aí, né, vamos ver se, vai salvar ainda ou não, né, e aí, mesmo, eu pedi, trocado, trocado, e dava, o VGF X-Core, o V-Core, né, que é, VCC-CR, esse aqui, podia, é, fazer o processamento, mas você não dá vídeo, né, mas eu vou trocar, vamos ver o que vai dar, funcionou alguns instantes, porque esse aqui, a medida não pode funcionar, né, vou trocar e ver se vai dar certo, é o que eu vou fazer, eu vou fazer, e daqui, demorar uma semana pra chegar, pra ver se vai ser coisa de um segundo, né, mas faz parte, então até a próxima parte 2 aí, então gente, vamos ver se trocando PWM vai resolver, ou se morreu o processador de vez, tá, a princípio parece não ter morrido, e duas tensões, menos V-Core, como eu puxei o curso de novo, jogou a tensão no PWM também, vai ter ido pro baralhé, o retava ruim, piorou de vez, né, as resistências continuam as mesmas do processador, tá, então por isso que eu vou comprar o PWM, eu acho que não vai funcionar, tá, se eu trocar não resolver, esquece, manda embora, já era, tá, mas só saber, trocando a peça, tá, tem tudo antes, menos V-Core, então, por isso que eu vou tentar comprar o PWM, né, até pedir lá no cassio10.com.br, que é a companhia, comprar companhia de sete, cassio10.com.br, tá, então é isso, então agora é parte 2 aí, vamos ver se essa máquina vai funcionar, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, inscreve na máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, é muito ruim quando o quimio logo, não feia de alta, é fuga, são raros de sobreviver, então é isso, um abraço, fui, até mais e tchau.